Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV, das nossas previsões da semana e para a gente entender o que o Tarot tem para nos mostrar a respeito do nosso signo, quais os avisos, quais os cuidados, as coisas boas. Tudo isso nesse vídeo eu vou contar já já para você. Antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, clica no sininho e me conta qual é a novidade que você mais espera essa semana aqui nos comentários que eu quero ler e saber quais são as expectativas de vocês. Também dá para me seguir no Instagram, arroba André Mantovani, TikTok André Mantovani TV. Os links das minhas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu quero compartilhar com vocês uma novidade e dizer que o meu coração está cheio de gratidão por esse momento, porque eu acabei de receber o meu novo livro, Tarot dos Anjos, lá da editora Pensamento. É um livro que está lindo, um livro todo colorido, de capa dura e o mais especial de tudo é que ele vem com as cartas de Tarot e olha que lindas que ficaram, coloridas, com alta gramatura, um acabamento impecável que só a editora Pensamento sabe fazer e vem nessa caixa linda para você guardar aí na sua vida num lugar especial. A gente consegue se comunicar com os nossos anjos, com os anjos da vida e consegue ter orientações. Esse é um livro para quem é tarólogo, mas também para quem gosta de Tarot, para quem curte o universo dos anjos. É uma obra muito especial porque nela, além de você aprender a jogar o Tarot, você também vai ter vários conteúdos muito significativos para você fazer as suas invocações, para você cultivar e cultuar mais o mundo angelical na sua vida. Esse livro está muito especial, tenho certeza que você vai gostar, já está na pré-venda. Então entra lá no site da editora Pensamento, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E olha, para você que está assistindo o vídeo, se você comprar agora na pré-venda, além de você receber esse box lindo do livro, do jogo de Tarot, das cartas do Tarot, nessa caixa incrível, você também vai receber um card muito especial, onde eu vou autografar e vai chegar aí na sua casa, tá bom? E aí você colocando a palavra ANJOS20 no cupom de desconto, você também garante na hora um desconto de 20%. Olha que legal, mas isso é só durante a pré-venda. Então corre lá no site da editora e garanta o seu exemplar, porque realmente está muito bonito, muito especial, e eu tenho certeza que dividi essa leitura com vocês. É muito bom poder plantar essas sementes na vida de vocês. O lançamento oficial vai ser dia 8 de novembro, através de uma live incrível, que vai ter um monte de novidades, mas eu vou contando ao longo dos próximos vídeos aqui no canal André Mantovani, tá bom? Vamos lá então para as nossas previsões. Eu estou aqui com o tarô e a gente vai começar sempre pelos signos de fogo. E os signos de fogo, a gente tem Ares, Leão e Sagitário. Arianos, vamos começar com vocês agora. Começamos bem com a carta do carro. Semana de direcionamento, semana de desenvolvimento profissional, a carreira vai ser o foco, a sua vida cotidiana. E olha só, Ares, você vai estar mais assertivo, você vai estar mais objetivo, mais direto, o que pode te levar a desenvolver grandes oportunidades na sua vida e vai te trazer bastante positividade também. Carta do carro diz que as escolhas que você tem feito até aqui são escolhas poderosas, escolhas positivas que vão te levar a um crescimento e vão te levar a expansão. Carta do carro para a parte amorosa pode deixar você um pouco mais egocêntrico, individualista, até um pouquinho agressivo na sua relação. Cuidado, Ares, porque isso não é bom. A gente sabe que quando a gente está numa relação a dois, a gente precisa sempre pensar no outro, naquele que está do nosso lado. Parte profissional é incrível, para quem está em busca de um trabalho pode ser uma semana boa, para que isso aconteça. Pode ser também uma semana de melhora na sua posição profissional e também você se direcionando de uma forma muito positiva nas questões do trabalho e do cotidiano. Também entendo com a carta do carro que os arianos poderão ter situações de competitividade no trabalho. Então, manera, pé no freio e sabedoria, tá bom? Evite brigas. Na parte financeira, vá em frente. Essa é uma semana para você pensar no futuro, planejar, buscar coisas importantes para a sua vida material. E isso, sem dúvida alguma, vai trazer um maior direcionamento e desenvolvimento da sua vida. Certo, Ares? Boa sorte aí para vocês. Signo de leão, a gente tem aqui a carta da morte, que todo mundo tem medo dessa carta, mas a gente sabe que esse é o arcano da transformação, é o arcano da mudança. Então, esse é o momento, leão, para você virar a página, para você buscar novos caminhos, para você encerrar coisas que ficaram para trás e que estão inacabadas. O que te machuca? O que te fere? O que perdeu sentido? Esse é o momento para você fazer essa purificação e essa limpeza. A carta da morte também traz para você oportunidade de mudanças radicais na vida pessoal e também na vida como um todo. Na parte amorosa, é uma semana muito mais voltada para os términos do que para o início de alguma coisa. E você deve procurar transformar hábitos, sentimentos que não sejam tão positivos na sua vida, para deixar espaço para as coisas boas. Na parte profissional, semana de muita mudança. Se você não quer mudar, preste atenção para não ter nenhuma atitude que venha te prejudicar no ambiente de trabalho. Se você está esperando uma mudança, tenha certeza que ela poderá chegar agora. Mudança radical também nas finanças. Cuidado com gastos em excesso. Cuidado com os investimentos, porque você pode sofrer algum tipo de perda no futuro. Tá bom? Então é uma semana de muita transformação, de muita mudança, mas que pede alguns cuidados, que pede cautela para que os leoninos tenham uma semana melhor. Vamos para a Sagitário. Carta do Diabo. Cuidado, Sagitário. Sempre falamos que a carta do Diabo é a carta das armadilhas, dos enganos. Nem tudo que reluz é ouro. Essa é uma semana onde você vai ter que se preservar da inveja, do mal-olhado, das energias nocivas. Coisas que realmente poderão atrapalhar o seu cotidiano. Então busque a sua purificação divina, a sua purificação espiritual. Cuidado com falsas promessas, mentiras, discussões. E o que é mais interessante é você também prestar atenção na sua comunicação, Sagitário, para não ser mal interpretado. No amor, pode ser uma semana de muitas paixões para quem está buscando um relacionamento, mas ao mesmo tempo traz o cuidado com as mentiras, os sonhos, os enganos, aquelas paixões ardentes que só nos desgastam. Então tem que prestar atenção. Na parte profissional, semana complicadinha também. Você vai enfrentar situação de muita inveja, de muito mal-olhado, pessoas tramando coisas. E preste atenção também com aquelas pessoas que prometem muito e, no fundo, não querem fazer nada. Na parte financeira, juízo em Sagitário. Carta do Diabo a gente não brinca. Por quê? Ela fala que você pode fazer algum tipo de negócio, algum tipo de investimento, gastar o seu dinheiro e ter muitos arrependimentos depois e até problemas. Então, pé no freio também, tá, Sagitário? Essa é uma semana para ter cuidado, para prestar bastante atenção. Então, aqui ficaram os signos de fogo. Então, lembrando, Ares com a carta do carro, direcionamento, novas escolhas e desenvolvimento. Depois a gente tem Leão com a carta da morte, transformação, mudanças radicais, fins necessários. Depois a gente pega Sagitário com a carta do Diabo, ou seja, cuidado com as armadilhas, as ilusões e tudo aquilo que pode tirar você ou tirar o seu foco da realidade. Agora a gente vai falar com os signos de Terra. Mas antes de falar com os signos de Terra, quero te lembrar que se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô, de astrologia comigo, lê o seu mapa astral, você pode entrar em contato através do meu site, www.andremantovani.com.br Lá você vai encontrar as formas que eu disponho de consultas. Inclusive, tem as consultas pelo WhatsApp, onde você me envia duas perguntas e eu te envio as orientações do tarô em áudio, para você ouvir sempre que você quiser. Tem também o estudo astrológico, que vai pelo WhatsApp. Tem as consultas em que a gente faz através de uma chamada online, ao vivo. Tem as consultas por e-mail, tem o mapa numerológico. Nossa, tem muita coisa legal que eu tenho certeza que vai ajudar você a encontrar um novo caminho, um direcionamento e até uma solução para os seus problemas. Meu site está aqui na descrição do vídeo, então é só você entrar lá. Está super fácil de você ter as informações. E vou deixar também na descrição do vídeo o WhatsApp do consultório, para você também solicitar qualquer informação que você necessitar. Te espero para as consultas, hein? Vamos falar agora com os signos de Terra. Então, touro, virgem, capricórnio. Touro, carta do mago. Uma carta muito legal, muito interessante, que traz para você, Taurino, a oportunidade de um novo início, de um novo caminho, de uma nova perspectiva. E isso vai depender só de você. Essa é aquela semana, touro, que não dá para esperar por nada nem por ninguém, onde você vai ter que fazer as coisas acontecerem, onde você vai ter que acessar a sua criatividade. E isso vai ser extremamente positivo para a sua vida. Pode ter certeza absoluta. A carta do mago também fala que você deve aproveitar o seu poder de comunicação, de convencimento, até para que outras pessoas consigam acreditar nas suas ideias e nos seus projetos. Tá bom? Na parte amorosa, pode ser uma semana de inícios, com uma nova história chegando para os taurinos. Para quem já tem um relacionamento, é uma semana para você pensar um pouquinho mais nos seus interesses e não ficar só vivendo para o outro, touro. A gente tem que ter o equilíbrio. Parte profissional, você vai ter uma conquista importante, o início de um novo caminho, uma nova oportunidade, conhecer pessoas novas ou até iniciar um trabalho novo. Então aproveite, hein? O céu tá bom para os taurinos. E depois a gente tem, na parte financeira, para touro, a carta do mago, dizendo que é uma semana de realização, de felicidade, de sucesso, de entusiasmo e de bons investimentos com retorno. Bom, né? Gosto de dar boas notícias para os signos. Agora a gente tem o signo de virgem, que também vem com uma carta especial, carta do sol. Olha que carta interessante, virgem. O sol é a carta da clareza, da luminosidade interior, do progresso, dos bons caminhos. Essa é a carta que também fala das boas associações, das amizades, daquelas pessoas que a gente pode contar, inclusive, para nos ajudar a encontrar caminhos. Carta de amor, de luminosidade interior, de bons parceiros e amizades. Esses são temas muito importantes para você, virgem. Então aproveite. Tenho certeza que será uma semana de muito direcionamento interior e de muita clareza de onde você quer chegar. Parte amorosa, sucesso pela frente, hein? Se você está solteiro, pode encontrar alguém especial. E se você já tem alguém, vem uma energia extra trazendo mais amor para essa relação. Na parte profissional, você pode assinar contratos, receber convites, ter associações ou amigos trazendo oportunidades de crescimento para você. Na parte financeira, é uma fase também de ganhos, de lucros, já que a carta do sol fala de prosperidade, fala de melhora material, o que vai também refletir na sua vida profissional. Então, virgem essa semana, caminha com clareza, saiba onde você quer chegar, que tem muita coisa boa chegando e vindo ao nosso encontro, né? Dos virginianos. Agora a gente vai falar com o Capricórnio. E aí a gente tem a carta do Eremita, que é uma carta que fala de calma, de paciência, de tranquilidade. Vai devagar, tá bom, Capricórnio? Essa é uma semana para você buscar dentro de você algumas respostas. Pode ser aquela semana importante para a meditação, para o autoconhecimento, para o recolhimento interior, para aquela reflexão necessária, aquela pausa, onde a gente se questiona onde eu estou, para onde eu quero ir, de onde eu vim, o que eu quero para a minha vida. E o Eremita traz um certo sentimento de solitude e até de solidão. Então, preste atenção para você não se recolher demais e ficar desligado do mundo. Porque essa já é uma tendência que você tem, Capricórnio. Carta do Eremita tede para você não investir na parte amorosa essa semana. É o momento de se retirar, de observar, de não tomar decisões drásticas nem impulsivas. E é o momento para você ficar mais com você. Independente se você está junto com alguém ou solteiro, esse é o momento seu, de você olhar para você. E crescer e amadurecer com isso. Parte profissional vai com calma, pode ser uma semana boa para estudos, pensar em cursos, especializações, uma faculdade. O que pode trazer mais maturidade para a sua carreira, mais consistência para o seu trabalho. E na parte financeira, não gaste, não invista. Esse é o momento de poupar. Está sobrando dinheiro? Guarde. Não invista, não gaste, porque esse é o momento para poupar, tá bom, Capricórnio? Como é que a gente fecha, então, os signos de terra? A gente tem touro com a carta do mago, trazendo uma semana de iniciativa, coragem e também de bastante independência. Depois a gente tem virgem com a carta do sol, clareza, amizades e amor. Poderíamos acrescentar prosperidade também. E aí a gente finaliza com Capricórnio, na carta do eremita. Calma, paciência e prudência seriam as três palavras-chave para os capricornianos essa semana. Agora a gente vai falar com os signos de ar. E os signos de ar, a gente tem gêmeos, libra e aquário. Geminianos, carta da força. Semana para ser persistente, determinado, não desistir diante dos obstáculos. A carta da força fala que você vai estar com entusiasmo, com força, com brilho e com muito tesão pela vida, pelos seus projetos, né? Porque a carta da força é uma carta de vitalidade, é uma carta de energia, é aquilo que você deseja, você conquista. E o que você deseja conquistar na sua vida, gêmeos? Essa é uma semana para você pensar nisso. O que eu quero, eu vou e conseguirei conquistar. Isso vai ser muito legal. A carta da força para o amor fala de uma certa inflexibilidade e relações que ficam mais pautadas nas coisas carnais, naquelas paixões mais momentâneas. Então, talvez você precise de um autocontrole essa semana para não abusar. Para quem já tem um relacionamento, pode surgir sim, para o geminiano, algumas brigas e discussões com aqueles temas, né? Quem manda aqui? Quem tem razão? Então, eu acho que vai ter que ter um pouco mais de flexibilidade. E você também pode se sentir motivado a buscar uma relação para você, se você estiver solteiro, que é muito bom. Aliás, ninguém nasceu para ser sozinho. Não somos ilhas. Depois, na parte profissional, você vai ter que se esforçar um pouco. Ainda é uma fase de plantio para você colher depois. Siga plantando e você vai ter boas colheitas. Você vai ter boas realizações no futuro. Carta da Força também traz uma energia extra para a parte financeira, para a parte material. Então, isso pode trazer para você a concretização de algumas ideias e investimentos que você tem vontade, tá bom, gêmeos? Mas você vai estar com a sua força, sua energia lá em cima. Então, aproveite para direcionar toda essa energia para onde você tem vontade, tá bom? Vamos falar agora com Libra, Roda da Fortuna, mudanças importantes, mudanças rápidas que vão acontecer na sua vida, trazendo aí outras oportunidades, outras perspectivas. A Carta da Roda da Fortuna também é uma carta que fala de boa sorte, do bom destino agindo na sua vida, Libra. E você é abrindo portas, abrindo caminhos, encontrando prosperidade, ganhando, prosperando, crescendo e evoluindo. Nada vai permanecer como está. Na parte amorosa, para quem está buscando algum tipo de mudança boa, ela vai acontecer essa semana. Seja encontrar alguém, seja ficar solteiro, seja para quem está solteiro e quer encontrar alguém, seja para quem já tem uma história há muito tempo, vem mudança boa para vocês. Aguardem, boas notícias. Na parte profissional também, você pode receber convites, oportunidades, você pode ver horizontes onde você não via antes. Alguma mudança vai mexer aí com a sua vida profissional, que vai ser muito bom. Depois, a gente tem a parte financeira, que aí a Roda da Fortuna é uma das melhores cartas para esses assuntos, assuntos de dinheiro, assuntos materiais, e traz para você a possibilidade de ganhos, vitória, felicidade e mudança com prosperidade. Olha que bom. Então aproveite, Libra, uma semana para você fazer e receber as mudanças boas da vida. É chegada a hora disso acontecer para você. Tá bom? Aquário. A carta do louco. Essa é uma carta que representa muito o signo de aquário, porque a carta do louco tem uma relação íntima com o urano, e o urano é o regente de aquário para a astrologia moderna. E o louco é uma carta de instabilidade, de imprevistos, onde tudo pode acontecer, e você tem que estar preparado para isso. A gente sabe que o aquariano é sempre muito adaptável a qualquer tipo de mudança, principalmente às imprevisíveis. O que eu vejo com essa carta é que aquário pode ter uma semana de imprevisibilidade, e com isso ter altos e baixos, ter alguns problemas que não estava esperando, ter que resolver algumas questões mais rapidamente. Contudo, é uma carta que pede cuidado com a parte de infantilidade, ansiedade e irritabilidade. Carta do louco traz novos horizontes surgindo para você, e com isso você encontrando mais harmonia, e tendo uma aposta positiva no futuro. Mas agora é hora de olhar, de mirar, de pensar, não de realizar. Deixa para realizar mais para frente. Aquário, parte amorosa vai ficar um pouco conturbada essa semana, com alguns imprevistos, com alguns problemas que você não está esperando resolver, ter que resolver nessa fase. Se você está solteiro ou está com alguém, você pode enfrentar algum tipo de instabilidade. Já na parte profissional também, cuidado, não seja inflexível, não queira tudo ou nada, não seja 8, 80 e nem radical. E cuidado com a ansiedade, com a sua impulsividade, aquário. Isso vai estar a flor da pele. E na parte financeira também, a gente segue esse mesmo conselho. Não é hora de você fazer nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de mudança, porque isso pode acabar trazendo arrependimentos rápidos e arrependimentos futuros. Certo, aquário? Então vamos prestar atenção. O que é bom na carta do louco? Ela favorece as viagens, favorece você olhar para o horizonte, buscar novos caminhos. Isso sim, mas do restante tem que ficar atento. Como é que a gente fecha, então, os signos de ar? A gente tem, então, gêmeos com a carta da força, que é a carta da determinação, dos prazeres e da força de vontade. Depois a gente tem a roda da fortuna para libra, mudanças rápidas, inesperadas e prosperidade. E a gente tem a carta do louco para aquário, uma semana de instabilidade, de muita irreverência e de muita impulsividade. Então tem que prestar atenção, certo, aquário? Agora, antes da gente ir para os signos de água, para a gente fechar o zodíaco, não esqueça que lá no meu site, andreamantovani.com.br, você pode encontrar vários cursos online para você fazer de onde você estiver. Tem curso de tarô, curso de baralho cigano, tem curso de magia, curso de autoconhecimento, de numerologia. Todos os cursos têm a capacidade de te formar como um profissional, mas também para aquelas pessoas que só querem aprender algo para o desenvolvimento pessoal, para o seu próprio autoconhecimento. Entra lá no meu site, o link está aqui na descrição do vídeo. Todos os cursos com videoaula, com material de apoio, com certificado e numa linguagem que qualquer pessoa entende por um investimento bem pequeno. Então vale a pena você entrar e já fazer a sua matrícula e já começar a estudar comigo. Te espero, hein? Vamos agora falar com os signos de água. Então a gente tem câncer, escorpião e peixes. Câncer, olha só, carta dos enamorados, semana de escolhas. Siga seu coração. Essa é uma carta que vai pedir para você sempre a necessidade de você fazer escolhas com o coração, buscar a harmonia, encontrar soluções, vencer problemas. E esta também é uma carta de boas associações, boas parcerias, bons amigos. Também pode ser uma semana voltada para os relacionamentos e para a família, o que vai trazer solução de problemas antigos e até de preocupações que tenham surgido agora. Carta dos enamorados é a carta do coração, como eu disse e sempre repito. Então o coração é a morada de sabedoria da nossa alma. É ele que nos mostra qual o verdadeiro caminho a seguir. Quantas vezes você não seguiu o seu coração e se arrependeu depois, né? Então é hora de seguir o seu coração, tá bom, câncer? E você sabe fazer isso como ninguém, porque você é um signo que é regido pela lua, do elemento água, tudo a ver com as emoções. No campo amoroso, olha só, hein, câncer? Você está solteiro? Pode pintar um relacionamento aí, uma paixão, um namoro, um compromisso. Se você já tem alguém, cuidado para você não ficar tentando achar problema onde não tem. O ideal é você trazer harmonia para essa relação. Parte profissional, você pode receber propostas, pode encontrar novos caminhos e até conseguir soluções, conseguir orientações para problemas que já estão batendo aí a sua porta. parte financeira, cuidado para não usar muito coração na hora de gastar. Esse é o momento em que você tem que equilibrar nas finanças, a razão e a emoção, para não se arrepender depois. Certo, câncer? Vamos para a escorpião? Vamos lá. Justiça. Essa é uma carta que fala de equilíbrio. Essa é a carta que fala da harmonia. Traz a possibilidade de assinatura de contratos, papéis, documentações, questões burocráticas. É uma carta que não traz grandes acontecimentos, mas ela dá o que é essencial para todos nós, que é o equilíbrio. Então, procure equilibrar razão e emoção, passado com o futuro, sempre buscando uma forma de ter equilíbrio, de ouvir os dois lados de uma questão, de não tomar partido e cuidado com o que fala. A nossa língua pode nos absolver, mas também pode nos condenar, dependendo do que falamos. A carta da justiça indica que é uma semana mais fria para o amor. Então, escorpião, se você tiver coisas para resolver, ou então, se você tem alguma situação que você queira solução no amor, pode ser uma semana mais fria, mais distante, mas não se desespere, mantenha-se em equilíbrio. Pode trazer também a separação para alguns casais com essa carta. Então, para aqueles que estão em crise, preste atenção se vale a pena ou não e faça sua decisão de uma maneira mais racional. No campo profissional, é uma carta boa porque fala de contratos, fala de melhora material, de equilíbrio, também pessoas influentes ajudando você. Então, se você busca um emprego, escorpião, pode ser uma semana boa para isso. Se você já tem um emprego, você vai entender que ele pode trazer mais estabilidade, mais equilíbrio, desde que você seja justo e leal. Na parte financeira, muito boa essa carta, porque ela fala de assinatura de papéis, documentações de bens materiais. Então, é uma semana para você investir o seu dinheiro de uma maneira inteligente, de uma maneira equilibrada, o que pode trazer muito favorecimento para você a médio e longo prazo. Então, escorpião está com uma energia boa aí essa semana. para fechar o Zodíaco, Peixes. Temos aqui a Carta da Torre. Essa que é uma carta que eu sempre falo da necessidade do cuidado, da necessidade de você se reinventar, necessidade de você confrontar muitas das suas ilusões. E a Carta da Torre fala para você se desapegar do passado. O que foi, já foi, Pisciano. Agora é hora de olhar para o futuro, mas sem orgulho, sem vaidade, com mais humildade. A Carta da Torre também indica que você pode, inclusive, ter aí algum tipo de imprevisto trazendo algumas crises, términos, cuidado para não ficar melancólico. Então, não se isole. Esse é um momento de crise, mas que você pode crescer através disso. Muitas das suas ilusões serão quebradas essa semana. Isso pode ser um pouco difícil, um pouco triste, mas você tem condições de lidar com tudo isso. Parte amorosa pode ser uma semana de crises, de rupturas, de términos. Pode ser também um momento de você se questionar. E eu acho que a Carta da Torre sempre pede um cuidado muito grande com a vaidade, com o orgulho. Cuidado para você não colocar isso dentro da sua relação, peixes. Parte profissional também, você vai ter que enfrentar alguns problemas, talvez algumas coisas que você estava imaginando que pudessem acontecer não vão acontecer, mas não desanima. Use esse momento para você se reinventar, para crescer e amadurecer. Na parte financeira também, cuidado, cautela, não é hora de fazer nada para não ter nenhum tipo de prejuízo, o que pode trazer, inclusive, infelicidade, um certo sentimento de tristeza para você. Como é que ficaram, então, os signos de água? Então, a gente tem câncer com os enamorados, momento de ouvir o seu coração, de fazer escolhas, de ter decisões e prestar atenção nas emoções. Depois, a gente tem escorpião com a justiça, trazendo o equilíbrio, trazendo a harmonia, trazendo o êxito. Essa é uma carta que fala principalmente da necessidade da gente ser justo. E depois, a gente fecha o zodíaco com uma carta mais difícil. Então, peixes, tem a carta da torre, pede para você abrir a mente, parar de olhar para o passado e lidar com as dificuldades de uma maneira mais madura. Semana pode trazer algumas perdas e desilusões, mas, como a gente sabe, você tem capacidade, peixes, de lidar com as crises e crescer com elas. Espero que você tenha gostado do vídeo dessa semana, da novidade que eu trouxe aqui do Tarot dos Anjos. E olha só, se você tem vontade de se inscrever aqui no canal, não perca tempo, clica aí no sininho. E também me siga lá nas redes sociais, todas as minhas redes estão aqui na descrição do vídeo, Instagram, TikTok, Facebook, e em cada rede tem conteúdos diferentes para você, tá bom? Uma excelente semana, fique bem e te espero aqui com novos vídeos no André Mantovani TV.